Se y é igual a log de 1 sobre 27 na base 81, então, x elevado a y é igual a 8. Tais que x elevado a y é igual a 8. Então, x é igual a... Então, já identificamos. Palavra mágica aqui, log, é uma questãozinha sobre logaritmo. Interpretou, resolve. Técnica R. Para resolver essa questão aqui de logaritmo, nós vamos utilizar aqui o princípio da voltinha. Vou marcar um que parada é essa, é isso aí. Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu? É uma dica muito legal. Então, vamos lá. y é igual a log de 1 sobre 27. Eu já vou inverter isso daqui, tá? Para facilitar o pagode. 1 sobre 27 é a mesma coisa que 27 elevado a menos 1. Isso na base 81, tá legal? Sempre que você inverte a base, você tem que usar o expoente, né? Colocar ali o negativo. Propriedade de potência. Agora sim, eu posso aplicar o princípio da voltinha. que, na verdade, é a definição de log. Esse elevado a esse, ó, é uma voltinha. É igual a esse, tá? Então, y elevado a 81. 81 elevado a y é igual a 27 elevado a menos 1. Aí começa a matemática básica. Tá vendo a importância da matemática básica? Olha como a matemática pune. Isso aqui é matemática básica. Por isso que nós colocamos um curso de matemática básica dentro do curso da Transpetro. pra você estudar e relembrar tudo isso, né? Quem é o 81? 81 é 3 elevado a 4. Quem é o 27? É 3 elevado ao cubo. Isso tudo é matemática básica. Cotinhas do saber, ó. 3 elevado a 4y é igual a 3 elevado a menos 3. Bases iguais, expoentes iguais. Aí começa aqui a brincadeira. Aí eu vou meter bala aqui, ó. 4y é igual a menos 3. y é igual a menos 3 quartos. Legal? Já achei o valor do y aqui. Agora, eu vou jogar nessa relação aqui que ele deu, ó. Ele tá falando que x elevado a y é igual a 8. Então, x elevado a menos 3 quartos é igual a 8. Então, o que acontece, família? Expoente fracionário. Quando eu jogo pro outro lado, né? Vai inverter. Então, x elevado a menos 3 quartos é como se fosse x igual a 8 elevado a menos 4 terços. Então, se eu sumir com isso daqui, tá? Se eu tirar isso daqui, esse expoente daqui, ele tem que ir pro outro lado invertido, tá? Numa linguagem nossa seria essa. Pra assumir com aquele cara dali, ele tem que passar pro outro lado invertido, tá? Aí começa a brincadeira, a matemática básica. Eu falei pros senhores, ó. x é igual a 8 elevado a menos 4 terços. Só que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Propriedade de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Quando eu for multiplicar aqui, vai cortar o 3 com 3, ó. Pou, pou. E vai sobrar automaticamente o menos 4. Caramba, marcão. Brilhante. Tirou onda. Então, aqui vai ficar x é igual a 1 sobre 16 avos. Por quê? Quando o expoente é negativo, inverte a base. Então, aqui, ó. É como se fosse 1 sobre 2 elevado a 4. Que é a mesma coisa que 1 sobre 16. Legal? Cabarito. Letra A. Se você tá se preparando pra transpetro E quer aprender mais macetes iguais a esse Continuar esse treinamento Com resolução de questões Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar E olha os benefícios que você vai ter Sendo um aluno MPP Você vai levar um curso completo De matemática básica Um curso completo de matemática Um curso de acordo com o edital De matemática financeira Estatística E a cereja do bolo Língua portuguesa Você vai levar um curso completo De língua portuguesa E você não está sozinho Você se tornando aluno Você vai ter acesso ao nosso suporte E vai poder tirar todas as suas dúvidas Qualquer dúvida que você tiver Você vai poder tirar Então esse é mais um benefício De quem é aluno Você pode entrar em contato com a gente Que a gente vai tirar a sua dúvida Legal? E não paramos aí Por quê? Você comprando o curso Você ainda vai levar Três bônus exclusivos Bônus 1 Cronograma Do zero ao gabarito Bônus 2 Um curso de exercícios de matemática Da Cisgrã Rio E o bônus 3 Um curso de exercícios De língua portuguesa Da Cisgrã Rio Então Continha de padaria Somando tudo Seu curso sairia Por mais de 2 mil reais Mas hoje Você vai levar Tudo isso Por apenas 12 de 40 E 98 Ou 3 de 9 e 7 A vista Você pode pagar também No Pix Legal? Então você pode parcelar O curso em até 12 vezes Ou comprar Ou comprar No Pix Tá legal? Você pode também Comprar no Pix E pagar O valor à vista Eu vou deixar aqui O contato do Júnior Tá? Vou deixar aqui O contato dele Caso você tenha Alguma dúvida É só você adicionar Ah Marcão Vou fazer um outro concurso Né? Eu queria um curso Que atendesse outros concursos Então Entre em contato com ele Que ele vai te dar a solução Tá? 96542 80 85 Tá? É só botar o 21 na frente Beleza? Show de bola Qualquer dúvida Adiciona ele Que ele vai te explicar Legal?